Música Olá pra você de casa, começa a partir de agora pra todo o Brasil o programa Ultracão que hoje é gravado em Guarulhos, na grande São Paulo Então Felipe, solta a vinhedinha porque o Ultracão já está no ar Uou! Bom, e agora eu estou numa região bem carente aqui, de Guarulhos Esse local chama Água Azul As ruas, como você pode mostrar, mostra aqui Pernambuco, as ruas são de terra É um lugar assim, bem no meio do mato mesmo Mas é aqui onde vive a dona Neide, que nós vamos conhecer agora Uma mulher simples, extremamente humilde, mas que tem um coração tão grande, mas tão grande E olha só gente, um coração que cabe mais de 300 animais É uma mulher que precisa muito de ajuda Não somente a dona Neide, mas ela também tem uns vizinhos Mostra ali Pernambuco, ali não faz parte da casa da dona Neide São outros vizinhos da dona Neide que também cuidam de animais É uma situação bem delicada que eles estão vivendo Tá tudo assim muito precário Bom, a dona Neide já está aqui nos esperando Vou aqui chamá-la, dona Neide Oi dona Neide A gente vai entender a situação dela agora Oi dona Neide, muito prazer, muito obrigada por me receber Receber o programa Ultracão aqui na sua casa Então deixa eu entender, você mora desse lado, mostra aqui Pernambuco Tem mais cachorrinhos lá A senhora mora desse lado e aqui é onde fica o canil, os canis Gatil Ah, o gatil E do outro lado os canis Os canis Então tá, eu quero conhecer tudo, mas antes eu quero saber o seguinte da senhora Como é que começou aí a história da dona Neide Protetora? Eu morava em Santa Cecília Santa Cecília é o bairro de São Paulo, região central É, quando eu ia pegar o metrô, um monte de gente passava, milhões de pessoas Não via um animal, era só eu passar e eles iam atrás de mim A gente tem quem gosta, né? Os gatinhos, os cachorrinhos, os gatinhos, né? Lá eu não tinha pego cachorro ainda Aí os bichinhos estavam embaixo, saíam não sei de onde Aí eu tentava enganá-los com os salgadinhos Que nada, eu podia estar morto de fome Eles correram atrás de mim Iam atrás do metrô, atrás de mim Vocês te seguiam? Eu morava numa pensão, aí fui tacando, tacando bichinho Aí fui, fui tanto lugar com os bichos pra cima e pra baixo Que não dava certo, que o lugar era pequeno Aí graças a Deus, aqui fora só Eu pedi a Deus, Deus me proveu isso aqui pra mim Conseguiu um lugar aqui que tem espaço pros seus animais E a senhora tem mais de 300, né? Contando com cães e gatos Eu achei que tinha, que dava Só que não, meu bem, porque senão Aí ficou pequeno pra gente Ah, sua casa ficou pequena? Quer dizer, o espaço ali, eu tenho espaço Mas não tenho canto pra eles Entendeu? Que ali não tem condição Senão vai ter desmatamento E também E a terra também, né? Pode ter desabamento de terra É uma região que tem um morro Não sei se dá pra mostrar ali, Pernambuco Mas a casa dela fica bem beirando um morro, né? Então assim, a dona Neide Pra aumentar o terreno Ela teria que cavar a terra ali Ela não tem condição disso, né? Bom, mas agora a gente vai entender Toda a problemática da coisa É uma situação bem complicada Porque a dona Neide não tem Às vezes passa dias aí Sem ter o que dá pra esses animais comerem E eu soube, inclusive Que teve momentos Que ela tem alguns gatos aqui Teve momentos que esses gatos Estavam comendo arroz puro Você de casa Já viu gato comendo arroz puro? Eu, pelo menos, nunca tinha visto na vida Um gato comer arroz Quanto mais arroz puro Pois é isso que ela tá dando pros gatos dela Ela não tem condição financeira De comprar nada Ela já tá vendendo aí pra uma casa de ração Vendendo não Eu tô até confundindo as palavras Ela está devendo pra uma casa de ração 15 mil reais Porque ela foi comprando, comprando Pegando fiado E não tem de onde tirar pra pagar Então, inclusive, esse mesmo dono aí Da casa de ração Ele não vende mais pra ela fiado Ele só entrega a ração Quando ela tá com o dinheiro na hora Porque ele também não quer tomar prejuízo Só que ela não tem dinheiro, gente Ela precisa muito de ajuda Ela precisa de ração Principalmente ração Ela precisa de muita ração E também materiais de construção Porque ela tem aí que Reformar esses canis Reformar até a casa dela Mas o mais importante mesmo É ração E a gente vai entender Toda a situação Que a gente vai entrar agora no canil Dona Neide Vamos lá então, dona Neide Daqui a pouquinho Eu vou falar com a Fabiola Aquela moça que tá ali É a Fabiola Daqui a pouquinho Eu vou conversar com você Viu, Fabiola? Fabiola que me apresentou aqui A dona Neide Vamos entrar lá então Dona Neide Que eu quero conhecer Um minutinho Daí Quando eu vim pra cá Eu vim com 23 bichinhos A senhora veio e tinha só 23 Daí encontrei nas estradas Muito bichinhos Doentes Mas no estado deplorável Porque não podia ser possível Cachorros Aí eu comecei a pegar Pegar, pegar Pegar Aí graças a Deus Eu fiz oração Pra ver se conseguiu a castração Porque não tinha jeito Consegui a castração A primeira vez Depois veio mais e mais E procriando Eu saí Fui assistente social No Crais Pra que tivesse Uma outra castração Que ficou mais de 5 anos Eu só pegando Muitos bichinhos Até de olhinhos fechados Lá dentro do saco de lixo Na hora Quando eu vi alguns No lixo? O cachorro dentro do lixo? Jogando ali na esquina Aí eu fui pegando Pegando Mas no estado de Como é que o ser humano Como é que o ser humano Não tem coragem De jogar um bicho no lixo? Meu Deus do céu Jogam criança Jogam criança Jogam com sinomose Paravirosa Um monte de doença Berne Tudo Uns dava até pra socorrer E fazer com que eles vivessem Agora A graça de Deus E alguns Não resistiam E morriam Porque ficava muito tempo Na estrada Na chuva No sol Na poeira Olha dona Neide Eu quero conhecer Por onde a gente vai começar Aqui pelo gatil mesmo? Por onde? Minha casa não quebrou Ela tá com vergonha Da casa dela Ô dona Neide Eu não tenho nada Ô dona Neide Nós estamos super acostumados A gente sabe Que cuidar de bicho Custa caro Poxa vida E se ela não tem dinheiro Nem pra comprar ração Pros animais Você acha que ela vai comprar Um sofá novo? Claro que não A gente entende isso Vem cá Esses aqui Aqui ficam os cães Alguns cães Aqui tem os 15 Aqueles ali E na estrada Vou achar tudo A senhora disponibiliza Todos esses animais Pra adoção Dona Neide Se Deus quiser Se Deus quiser Agora aqui são os gatinhos Peraí dona Neide Não foge não Que se a senhora Fala longe do microfone Ninguém de casa escuta Vamos lá Então ali ficam os gatinhos Né? Os gatinhos Então a gente vai agora Entrar aqui no gatinho Depois a gente entra ali Na casa dela Peraí Eu não escutei Dona Neide O que aconteceu? Eu fiz ali Aquele cãe de gatinho Porque eu tinha 33 gatos E 18 cães Dava? Na época, né? Naquela época Aí ficou mais de 200 Aí começou a morrer lá Porque não tomava sol Tudo Na época dava Aí muito, né? Começou a ficar muito bichinho Aí eu fiquei Sem saber o que fazer Me endividei toda Construiu aqui Aqui é uma área invadida É da prefeitura, né? Não tá usando Usa pros bichos Tá certo E como é, dona Neide O seu relacionamento aqui Com a vizinhança? O pessoal gosta de animais? Como é que é? Alguns, como em todo lugar Uns gostam Outros não E também Não é assim Ninguém Eu não sei quem gosta Quem não gosta Eu não tenho nem tempo De ver isso Porque o corre-corre grande Os cães podem entrar? Eles estão querendo entrar Aqui, não tem problema Vem, Pernambuco Mas eles estão gripados, dona Neide Eu tô vendo que eles estão respirando Nossa, eles estão espirrando E tem um cachorrinho ali junto com os gatos Mostra ali, Pernambuco Tem mais? Tem mais? Ah, eles se dão bem Nossa Peraí, vem cá, dona Neide Cuidado pra não pisar neles Vem aqui, Fabiola Deixa eu falar agora com a Fabiola A Fabiola é protetora aqui na região de Guarulhos Foi através dela que eu conheci a dona Neide Fabiola, como é que você vê a situação dos animais da sua cidade? Péssima O pessoal não tem uma consciência ambiental Não tem consciência de posse irresponsável Abandona em rio Abandona em estradas Aqui está praticamente um depósito O pessoal chega e descarta Virou um descarte Eles estão espirrando Olha aqui como espirra Traqueite e pneumonia Não transmite de um pro outro? Transmite de um pro outro Alguns podem chegar a óbito E dependendo da situação Tiver uma boa ração Tiver remédio adequado Pode conseguir sobreviver Mas a maioria pode chegar a óbito Os que tiver mais fraque E dona Neide, quanto que a senhora gasta aí de ração Tanto pros gatos, quanto pros cães? Em média, quantos quilos aí por semana, por mês? Olha, aqui é uma tonelada de alimentos Todo mês? É, mais, né? Porque eu estou completando com arroz Pego também aqueles pacotes de promoção final de feira Para cozinhar com arroz E misturar com a ração Para dar um jeitinho brasileiro aí E agora, como é que a senhora consegue essa ração? Toda ração é doada, né? Para a senhora Não, não tem doação Não tem doação? Não, sou pensionista Não tem doação nenhuma Vem cá, vem cá, Fabiola Vem cá, Fabiola Pode falar, Fabiola O que a senhora tem para dar para eles comerem hoje? O que eu tenho é arroz E um pouco de ração para misturar, né? Eu fiquei sabendo que os seus gatos estão comendo arroz puro, né? Não, eu misturo com a ração Ah, tá com ração Com a ração Deixa a Fabiola falar aqui Que a Fabiola está entregando mais o jogo aqui Fala, Fabiola Conta pra gente Não, é que ela Tá com vergonha Olha, mas assim Está numa situação delicada Porque ela não tem doação de ninguém Está numa parte isolada daqui de Guarulhos Como você viu Água Azul é mais a região de mato e tudo mais Então, assim, ela está bem escondidinha Precisa de ajuda para castrar Principalmente para tratar os que estão doentes A ração que ela tem é pouquinha Só ela que compra Quando consegue comprar Ela tem uma dívida, né, dona Neide De ração alta também Que não conseguiu abater ainda E, né Como vocês podem ver O chão aqui precisava Até colocar um piso, né Fazer um reboco Arrumar as telhas lá dentro Porque quando chove Alaga tudo Onde você vai mostrar lá dentro Só um minutinho Viu, dona Neide Que se a senhora falar junto com a Fabiola Quem está em casa não entende nada Porque o microfone Ele só pega o áudio De quem está perto da boquinha Tá, peraí que eu já vou falar com a senhora Quando chove Alaga lá dentro Porque já tem telhas quebradas O pedreiro que também veio aqui Não fez Apesar de ver que é uma causa nobre Também não fez um serviço muito legal Então, assim Precisaria É aquilo que a gente fala Sempre tem alguém Que tem um materialzinho em casa Que não está mais utilizando Que pode doar A gente até arruma jeito Para poder buscar Seja onde for A gente vai buscar Porque aqui está Difícil mesmo, né E agora, ali, dona Neide Dona Neide, aquela parte Mostra ali atrás, Pernambuco Eu sei que está um pouquinho escuro Mas mostra ali Tem uma região ali Um quarto que é coberto Ali é onde os animais dormem, dona Neide? Cadê a dona Neide? Ela saiu de perto de mim Para frente É onde eles dormem Quando começa a chover Eles se escondem aqui dentro Que é onde alaga também Aqui alaga também? Dentro começa a chover Molha tudo Porque as telhas estão quebradas Inclusive eu consegui Três telhas de doação Mas falta alguém Para vir pôr Entendeu? Além de a gente Precisar de doação Dos materiais Da ração Mas precisa também De a mão de obra A fazer a mão de obra Situação mais complicada Mas vamos agora lá fora Que a gente vai acompanhar Os cachorros estão aonde? Aqui tem mais gato? Tem mais gato aqui? Nossa senhora! Eu estou com tanto medo De pisar no rabinho deles Eles vêm pedir carinho? Dá um medo aqui Cuidado, viu Pernambuco? Cuidado com os gatinhos Olha que coisa mais linda Meu Deus Você de casa Você que mora Em um apartamento pequenininho Fala Ai, não tem espaço Para ter um cachorrinho É um gato Gato é tão lindo É tão charmoso Olha só que coisa mais amorosa Tem tanto gato mansinho Tem gente que tem medo de gato Porque fala que gato arranha Não, tem tanto gato mansinho Você corta a unha dele As unhinhas assim Olha, não vai ter perigo não E não dá cheiro não, viu gente? Você tendo um gatinho Um gatinho só Colocando ali na caixinha De areia Para ele fazer o cocôzinho O xixi dele Gato é um bicho limpo É claro que aqui tem um monte Está sujo o lugar Porque tem muitos gatos aqui Mas quando a pessoa Tem um gatinho só em casa Poxa, é tão gostoso Uma criança Um animalzinho de estimação Para fazer companhia Para uma criança Eu tenho filha Eu tenho uma filha de 4 anos E eu sei como Os meus animais Fazem toda a diferença Na educação Na vida da minha filha Então você de casa Que tem criança Ou você que mora sozinho De repente um casal sem filhos Adata um bichinho de estimação Viu? Olha que coisa linda O que esse daí tem, Fabiola? Ainda não sei direito Mas ele acho que Não tem Não consegue enxergar Enxerga? Não tem olhos? Não Ceguinha Precisa de um dono Que realmente ame E que vai poder proteger Tem tanto gato lindo Gente E você trouxe o que aqui? Você trouxe remédios? Dificações que servem Para pneumonia Para rinotraqueite Para antibiótico também Que ajuda A amenizar um pouco Porque assim Se for esperar Até alguém vir Para examinar Vai acabar Tendo muitos óbitos O que foi? Dona Neide fala A gatinha chegou cega Ela chegou cega É E ela veio muito doente Veio com infecção intestinal Consegui aplicar Nossa, o gato fugiu Gente Peraí, peraí Viu Pernambuco? Peraí que fugiu Gente, de casa Peraí que houve um imprevisto aqui O gato conseguiu escapar ali Pelo Agora a gente vai ter que parar um pouquinho A gravação Vamos acompanhar lá fora Ver se a dona Neide consegue Pegar esses animais Vamos lá então Conseguiu? Recuperou? Ai, que susto Pronto Poxa, adeus o livro Se fugiu um gato Não, não Tá louco Deixa eles aqui Não, não O que que é? Eu tive um tratamento Ela chegou Ela chegou É ceguinha Sem pelo Cheia de ferida E com Diarreia com sangue Tava quase morta Já que você tocou no assunto de diarreia Pernambuco Olha, você de casa Gente, normalmente gato faz cocôzinho durinho Tá? É um bicho tranquilo de ter Mas mostra aqui Pernambuco Esses animais aqui Olha aqui Mostra aqui Pernambuco É que eles vão entrar na frente Eles estão fazendo um cocô muito morto Mole E isso não é saudável Não é Não faz Olha aqui Esse aqui ainda tá mais durinho Aquele lá tá mole Quando o gato tá fazendo esse cocô muito mole É porque ele não tá bem de saúde Ou é porque a alimentação não tá legal E a gente vê aqui Que eles estão com um problema muito sério Em casa não dá pra escutar isso Mas eles estão espirrando E tá saindo uma espécie de catarro Assim, uma secreção do narizinho deles, né? Então eles estão Eles estão passando por um problema muito sério de saúde E seria interessante até Deixa eu tô andando aqui Olhando pro chão Que eu tô com medo de pisar neles Seria interessante Algum veterinário que estiver aqui nos acompanhando Se algum veterinário puder vir aqui Fazer uma consulta grátis Olha, eu faço uma troca com você veterinário Você vem aqui Vem na Dona Neide Entra em contato com a Fabiola Daqui a pouco a gente vai passar aqui o telefone de contato Faz uma consulta grátis Que aí eu faço uma troca com você Eu divulgo o seu consultório Eu dou o telefone da sua clínica A gente aqui não tem como pagar Elas não tem como pagar a consulta veterinária Então a gente faz essa troca A gente divulga o telefone da sua clínica pra todo o Brasil E você vem aqui fazer um diagnóstico aqui nesses animais Porque eles estão precisando muito Mas muito de ajuda mesmo Vamos lá fora agora Eu tô com medo de pisar nesses animais Bom, agora a gente vai sair aqui do gatil Cuidado, viu Fabiola, Dona Neide Pra não fugir nenhum Que agora há pouco fugiu Mas a gente conseguiu pegar Ainda bem que esses cachorrinhos aqui são Eles gostam de gatos Já estão acostumados Porque já pensou se Cuidado Pernambuco que tá vindo caminhão ali Cuidado aí com a rua Já pensou se esses cachorros não fossem acostumados com os gatos Aí ia ser uma confusão danada, né? Bom, mas agora a gente vai conhecer os outros cachorros Porque esses aqui vivem soltos, né? Tem muitos cães aqui que vivem soltos Ó, passando o caminhão Ainda bem que o motorista é bem negligente, né? Porque ele tá devagarzinho Aí tá vendo que tem animal na pista, né? Tudo bem? Obrigada por passar devagarzinho Parabéns pra vocês Bom, e agora a gente vai conhecer os animais Os cachorros Que parece que ficam... Onde que ficam os cães? Agora vocês vão ter que abaixar um pouquinho Que é mais estreito A gente vai ter que invadir o mato É bem estreitinho, viu? Pernambuco, esse recado foi pra você, viu? Cuidado pra não enroscar, hein? Cuidado pra não enroscar teus galhos, né Pernambuco? Lindos também, gente Que quem puder adotar Ó o perigo, ônibus Ah, que é ônibus É No meio da rua, né? Porque aqui, querendo ou não Apesar de ser uma estrada de terra É considerado como uma avenida, né? Aí o perigo de ser atropelado Não ter quem socorra E ficar morrendo a míngua, né? E esses aqui não tem como prender Porque já esgotou o espaço lá, né? No canil Já esgotou e também tem uns que escapa também, né? Porque ali tá precisando de uma tela, né? Ali também um reforço no portão, né? Porque é por ali que eles escapam Uns pulam o muro Você viu quando você chegou Tava no muro, né? Então, dona Neide, vamos lá Então a gente vai seguir a dona Neide agora Invadiu Invadiu Olha, esse daqui tá com machucado Esse cachorro aqui tá com machucado Mostra aqui, Pernambuco Vai me morder, né Neide? Oi, Judiachão Olha aqui, Pernambuco Mostra aqui, dá pra mostrar? O que esse cãozinho tem? Então, ele tá com algum problema de pele Teve bicheira E precisa também ser tosado com urgência Porque vai ficando ferido O pelo vai embolando em cima Então não tem como tratar Precisaria de uma tosa completa Pra poder tratar a pele dele, né? Inclusive que a Fabiola Tava mostrando esse animal Realmente ele tá precisando de tosa Aliás, se você que está nos acompanhando É dono, é proprietário de um pet shop E quiser fazer um lindo trabalho Um mutirão Tosar esses animais Eu também vou divulgar o seu pet shop Aqui no programa Ultracão O programa Ultracão é exibido Em duas emissoras É exibido pro Brasil todo A gente vai fazer a propaganda Em troca de você vir aqui E tosar esses animais Porque a dona Neide Tá precisando muito de ajuda Ela que é uma protetora Uma mulher que gosta muito de animais É uma mulher tão pequenininha, gente Olha como ela é baixinha Tão pequenininha Mas tem um coração tão grande Tão grande Que cabem aí mais de 300 animais Que ela cuida Fora os que vivem nas ruas Que ela alimenta Então é uma situação bem complicada Muito difícil mesmo E ela precisa de ajuda Felipe, coloca aqui o telefone De contato da Fabiola Pra gente divulgar Pra você de casa entrar em contato Se você não puder adotar Não tem condição de adotar um animal Mas sente no coração vontade de ajudar Gente, olha Mande ração pra cá Entra em contato com algum pet shop de Guarulhos De repente você entra em contato com o pet shop Faz a compra da ração Você não precisa mandar o dinheiro pra cá, não Compra a ração Paga lá Manda entregar Eles entregam a ração aqui Entendeu? Olha É um trabalho muito bonito Que se cada um fizer isso aqui Olha Não é verdade? Se cada um fizer um pouquinho Não existe mais esse problema de animal Passando fome no mundo Bom, agora a gente vai lá atrás Conhecer os cães Vamos lá então Que eu vou seguindo vocês Isso aqui tem espinho Viu, Pernambuco? Isso aqui é jurubeba É aquela frutinha Tem espinho, cuidado E o Pernambuco mostra lá Pernambuco que são Você tá me ouvindo, Pernambuco? Não tá me ouvindo, né Pernambuco? Então assim, ela tem uma Até que ela tem um canil bem Um canil razoável, né? Porque tem piso É cimentado Tem a parte coberta O problema que eu vejo Não tá me ouvindo, Pernambuco? Tá com problema? O problema que eu tô vendo aqui Porque eu não tô escutando nada O que o Pernambuco tá falando comigo Eu tô surda aqui Preciso de um ponto, viu produção? O problema que acontece aqui É que a dona Neide não tem condição De limpar sozinha aqui São muitos animais E a gente percebe que tem muito cocô Muitas fezes aqui no chão Então eles acabam Sofrendo aí Um problema sério de saúde Agora o que a Fabiola contou também pra gente Que a dona Neide não quis comentar Além dos gatos comerem arroz puro Que a dona Neide tem vergonha de falar A Fabiola contou pra gente Que muitos cães comem as próprias fezes E isso não é pelo problema da coropofagia A coropofagia é uma doença, né? Quando o animal come as próprias fezes Ele tem essa tal de coropofagia Mas nesse caso É por falta de comida mesmo É por fome Não tem o que comer Vai lá e come o cocô O cocô entra, sai, entra, sai Entra, sai Fica aí O cocô... Gente, é cocô reciclado, né? Eu tô brincando aqui Mas é um caso bem sério mesmo Então esses animais Precisam urgente de donos aí Pessoas que gostem de bichos Pra vir aqui Achei que eu ia levar uma mordida Pra vir aqui Adotar esses animais Ou se você é de casa Não tem condição de adotar Não tem espaço Não tem vontade de adotar Já tem muito cachorro em casa Mas sente no coração Aquela vontade de ajudar Olha, toda ajuda é muito bem-vinda Porque esse lugar Tá realmente muito precário mesmo, tá? A gente vai descer aqui agora Vem cá, Pernambuco Vem comigo São muitas divisões aqui Muitas baias Muitos cães Olha só Todos implorando por carinho Implorando pra serem levados pra casa Alguns estão soltos aqui Mas assim, a maioria tá preso A gente vê que O trabalho da proteção animal É um trabalho bonito, sabe? Eu tiro o chapéu Eu uso o chapéu Mas se eu usar Eu tiro o chapéu Pra quem faz esse tipo de trabalho Mas acaba sendo algo assim Também sacrificante Não apenas pro protetor Mas também pros animais Porque quando a pessoa Acaba tendo um grande número de animais Ela acaba se tornando uma Assim Gente, olha Desculpa Mas acaba se tornando Uma colesoradora de bichos E aí não faz bem nem pra pessoa Que não tem dinheiro nem pra comer Nem pros bichos que estão aqui presos, né? Então assim O que vai precisar ser feito aqui É a dona Neide não pegar Mais nenhum animal Ela vê animal na rua Ela vai e pega Ela não pode mais pegar animal Seria bem interessante Até um atendimento Sei lá Um atendimento psicológico Porque é complicado Quando a pessoa não tem Ninguém na família Não tem filhos Ela vive sozinha Ela e Deus e os animais Então ela acaba realmente Se apegando demais Nesses bichos E todo bicho que ela vê na rua Ela vai pegando Vai trazendo pra cá E aí olha só o que acontece Fica esse aglomerado De cachorros aqui Que ela sofre E os animais sofrem Olha só E todo animal Todo cachorro é igual, gente Todo animal gosta de atenção Gosta de carinho Olha, eles são bonzinhos Tá vendo? Eles têm carinho de sobra Aqui pra dar pra gente Só que Só que eles acabam Ficando assim, mano Afobados Desesperados Porque nunca tem gente Diferente aqui De repente chega aqui A equipe de produção A equipe de gravação Eles estão desesperados Pra serem adotados Sabe, gente? Então assim, olha Seria muito interessante Você que está nos acompanhando Ajudar Olha, se cada pessoa Adotasse um cachorro Meu Deus do céu Se você já tem muitos bichos Se você já tem seus dois Três, quatro cachorros em casa Não pega mais não Cuida bem dos que você tem Agora, se você não tem Né um cachorrinho Adota um É tão gostoso ter um bichinho É o melhor amigo É o único amigo O único amigo fiel Que você vai ter na sua vida É um cachorro, viu? Porque o ser humano Trai O ser humano mente O cachorro não O cachorro, se você for lá E dar uma bronca nele Ele vai abanar o rabinho E vai pedir desculpa pra você E vai fazer de tudo Pra te deixar feliz outra vez É bem diferente, viu, gente? Quem tem cachorro Sabe como é gostoso Lidar com esses animais Ô, dona Neide Vem cá um pouquinho, ó Aqui nesse pedaço Fica de frente pra câmera Aqui nesse pedaço São cerca de quantos cães? Nesse pedaço aqui Ah, uns oitenta Oitenta Nesse pedaço aqui É, tem que ser separado Porque pra não ter a briga feia Agora, desses cães que estão aqui Qual a senhora, assim, considera Que passou por um momento mais difícil Assim, de maus-tratos De abandono E que hoje a senhora conseguiu trazer pra cá? Não entendi A senhora não entendeu a pergunta? Não É que tá muito barulho aqui, gente Eu perguntei qual desses animais que estão aqui Que a senhora acredita que sofreu mais na vida Ah, meu bem, todos Porque ele, eu Quando eu os encontrei Muito Tava num estado deplorável Muito beno Com pneumonia É, alguns rastejando pela estrada Porque aquela sinomose Inclusive tem alguns lá que Que ficou em meses de tratamento Né, que veterinário Ficava mais caro para sacrificar Do que para cuidar Sacrificar não, né Se dá pra cuidar Que judiação Eles falaram que não ia ter jeito Tentando sacrificar Eu falei Mas quanto custa para os remédios Medicamentos Fui tentando Fui tentando Tá aí, eu correndo pra lá e pra cá Fiz esses estão soltos Estão ali, ó Entendeu? Esses vieram no estado Eu os encontrei na estrada Enquanto tá sendo por si Vai virando lata Vai, deixa Só quando pode ser por si Eles vieram Quase que Tá aí Muito magro Cheio de bernes Bernes no pipiu Bernes no ouvido E problema de saúde Ficção pulmonar E muito verme Brava, né Estão aí Doutor Leide O que esses animais Representam pra senhora? Eu sei que Os seres que querem viver, né Deus não colocou Na arca de Noé Pra depois a gente sair matando Por aí E jogando fora Né Então, tô aí Até onde der Estão aí A senhora tem algum sonho na vida? Ah, eu tenho O sonho É que todos os animais Tenham lá Não sejam mais jogados, né Inclusive os seres humanos Aí é outro departamento Mas pelo menos a minha área Que não tivesse mais animais jogados Na estrada Precisa de castração Principalmente Eu consegui castrar Das ruas Que não adianta castrar aqui E lá E das vizinhanças Porque Alguns jogam na estrada Se não jogam aqui Jogam na estrada Aí eu pedi Para o CCZ Para que pegasse Conseguisse Castrar dos vizinhos Todos Da minha rua E dos que estão Nas estradas também Consegui Graças a Deus Eles vieram e castraram Aí esses daqui Estão castrados Também Quando castra Ele vai cuidando Dos bichinhos O meu sonho É que eles tenham Um lugar melhor Maior E que tenham dono É isso aí Uma família O sonho de todo cãozinho Com certeza É sim Ter uma família Ter um lar E quem sabe Essa família Não pode ser a sua Hein? Olha só Agora o programa Outra Cão Vai para um breve intervalo Mas é rapidinho Porque daqui a pouquinho A gente volta Mostrando muito mais Aqui Do abrigo Em Guarulhos Da Dona Neide Essa mulher baixinha Pequenininha Mas que tem um coração Enorme Não saia daí Que o Outra Cão Volta já já Como pode um peixe vivo Viver fora da Guavira Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua Sem a sua Sem a sua Camparia O Outra Cão Volta já já Estamos apresentando Ultracão Oferecimento Ultrafarma .com.br Já faz tanto tempo Que é assim Com carinho E muita dedicação Com trabalho E respeito A Ultrafarma Nos traz Comforto E satisfação É mais saúde Pra todos nós Fazendo o povo Contente Por tudo isso A Ultrafarma A Ultrafarma A Ultrafarma Tá no coração Da gente Voltamos a apresentar Ultracão Oferecimento Ultrafarma .com.br Eu adoro Voltamos com o Ultracão Voltamos com o Ultracão Diretamente de Guarulhos Uma região bem afastada Do centro da cidade Hoje nós estamos Acompanhando o trabalho De proteção animal Aqui da dona Neide Uma senhora Simples Mas que tem um coração De ouro Ela precisa muito De ajuda Não só ela Como também Todos esses animais Mostra aqui Pernambuco São quantas divisões Aqui Quantos canis Que a senhora tem aqui Divisões Treze São treze Treze divisões Cada uma aí Com seis Outra com oito Tem umas que tem Dez cães Então assim Tem muitos animais Aqui Dona Neide Precisa muito De ajuda Seria interessante Dona Neide Conseguir cercar Aqui o terreno Mostra Pernambuco Porque ela cercando Tudo isso aqui Os animais não vão ficar Num espaço tão pequeno Tão limitado Eles podem ter mais espaço Aí pra correr Então dona Neide Precisa demais de ajuda Você que pode colaborar Com materiais de construção Com ração Porque eles também Precisam comer Aliás, ração é o principal Se não comer Não fica de pé Se tá com o vazio Não para em pé Então você que está Nos acompanhando agora Se também quiser Adotar algum animal A gente está passando Desde o início do programa A gente está passando O telefone de contato Da Fabiola Mas eu também vou passar O telefone de contato Direto aqui da dona Neide Qual que é o seu telefone Dona Neide? Zero prestadora onze? Vinte e quatro Meia nove Vinte e quarenta e um Vinte e quatro Meia nove Vinte e quarenta e um Tá, então se você De casa quiser falar Diretamente com a dona Neide Você liga aqui pra ela O outro telefone Que a gente está mostrando É da Fabiola Que também faz um trabalho Lindo de proteção Foi a Fabiola Que nos trouxe até aqui Fabiola vive trazendo Saco de ração aqui Pra ajudar a dona Neide Então assim É uma mulher que faz Um trabalho maravilhoso Na proteção animal Vamos indo pra lá Então Pernambuco Cuidado pra não tropeçar E Vem cá dona Neide Vem cá A gente vê também Que tem muitas Muitas moscas É um lugar assim Que tem muitas Muitas teses Os animais Dona Neide Não dá conta De fazer tudo sozinha Sabe? Porque tem muitos cães Pra limpar Ela é sozinha Ninguém ajuda Então se de repente Alguém quiser Colaborar Colocando a mão na massa Entendeu? Vem aqui Ajudar a limpar Ajudar a fazer um carinho Pegar um animal Levar ele passear Aqui pela rua Isso vai ser um trabalho Muito bonito também Porque a dona Neide Não tem condição Quando a gente tem Um, dois cachorros Três A gente consegue pegar Esses animais Levar eles pra passear Dar uma volta na praça Né? Mas é que ela não tem condição Porque ela é sozinha E são muitos animais Então é uma situação Realmente Muito Mas muito difícil mesmo Ela me contou Que ela recebe Uma aposentadoria De um salário mínimo Então ela tem que fazer milagre Porque um salário mínimo Imagina 700 reais Você tem que comprar Uma tonelada de ração por mês Não dá Então além de Ela fazer milagre Ela tem que multiplicar Os pães Porque ela também Ela compra arroz Mistura arroz com ração Faz da maneira Que ela consegue Pra alimentar esses animais Mas ela precisa Muito de ajuda Então você que está Nos acompanhando Você que pode Adotar um desses animais Você que pode Ajudar a dona Neide Com ração Com materiais de construção Toda ajuda É muito bem-vinda E eu quero agradecer demais Mais uma vez A Alcídio Oliveira Por dar essa oportunidade De a gente Pôr o programa no ar E mostrar esse trabalho Maravilhoso Desses protetores e protetoras Agora dona Neide Vamos lá fora outra vez Que eu quero agora Conversar outra vez Com a Fabiola Vamos lá Vai na frente Que a senhora conhece o caminho E vem comigo Pernambuco Vamos lá Agora eu cheguei aqui Até ela Difícil caminho Aqui a gente tem que Desviar dos galhos Aí rosta o galho Da gente Com o galho da árvore A gente Eu brinco Porque a vida da gente Tem tanto problema A gente se depara Com tanta coisa ruim Se a gente não brincar Se a gente não levar Um pouquinho de bom humor Para os lugares Que a gente frequenta Tudo fica muito triste Já basta a tristeza do local A gente tem que brincar mesmo Mas agora que eu consegui Falar com ela A Fabiola estava aqui fora Vendo os animais Ela tem um projeto Muito bacana Que ela vai Olha, nossa Saiu cachorro dentro do carro Tem cachorro que mora Naquele carro Tem, se esconde Aí fizeram um barulhão Bom, a Fabiola tem um projeto Muito bacana Que ela vai explicar Aqui pra gente agora Você foi convidada Para fazer parte de que mesmo? Como é que é o nome? Do Núcleo de Proteção Ambiental E Proteção Animal Que chama Consegue É, o Consegue É o Conselho de Segurança Do bairro E lá eles fundaram Esse núcleo Para a gente poder Estar resolvendo aos poucos Resumindo O projeto é o que? Fazer campanha Fazer passeata Ter parcerias com clínicas Pet shops Que nos casos graves Assim Que a gente precisa De uma ajuda rápida Poder ter A quem recorrer E conscientizar as pessoas Porque aqui O pessoal gosta muito De pegar animal Para infelizmente Fazer ritual religioso Que eu não sei Que tipo de ritual São esses Aqui em Guarulhos? Aqui A divisa com Itacoá O pessoal gosta muito De envenenar Ano passado na minha rua Foram cinco gatos envenenados Então ter a consciência De que é crime Que apesar das leis Não serem muito boas Serem falhas Mas que é crime Divulgar mais isso E conseguir parceiros Para a nossa causa Como hoje Vocês estão aqui Divulgando Para poder ver Porque se a gente Tivesse mais parceiro A gente já podia estar Começando a ajudar Agora nesse momento A dona Neide Assim como ela Tem quantas outras Donas Neides Por aqui em Guarulhos Você vê que é bem Um local abandonado E a gente quer conscientizar Porque aqui A culpa Para ficar claro Não é que é dela Que ela foi só Pegando os bichos As pessoas passam É uma estrada Ela está lá dentro Não vê Então Abandonam aqui na porta Aliás o problema De todo protetor É esse Eu abandono na porta O vizinho O camarada Ela sabe que a pessoa Gosta Que a pessoa cuida Ele vai lá Achei esse aqui Vamos lá Vamos despejar Lá na mulher que gosta É assim né É desse jeito Com certeza Proteção é uma coisa séria Não é que a gente Tenha a obrigação De ficar com os bichos Que chegam à nossa porta Mas a gente vai fazer o que? Vai virar as costas para ele? Semana passada mesmo Abandonaram três gatinhos Que nem tinham desmamado Eu fui correr atrás Para poder achar uma mãe Para poder mamar para eles Achei uma mestiça de pinte A gente não é só cachorro Vira lata Que o pessoal está jogando na rua Ela deu de mamar para os gatinhos? Não Ela está com uma gata A mestiça de pinte Também é filhote Está na minha casa Esperando um dono Aqui vocês viram também Que tem boxer Tem pudel Tem mestiço de tudo Cachorros puros E estão jogando na rua Então não tem mais consciência É como um sofá velho Ah não serve? Vou jogar na rua Então é isso que a gente quer Pelo menos assim Não sei se vai acabar Mas diminuir né Porque está triste aqui Em Guarulhos né Na verdade Olha que bonitinho Eles brincando ali Mostra ali em Pernambuco Que coisa mais linda Não tem como Virar as costas Para um bichinho Que só tem amor Para nos oferecer né Olha Fabíola Eu estou muito feliz De ter conhecido você De ter conhecido a dona Neide Através de você Que faz um trabalho assim Tão bonito A gente sabe que a dona Neide Precisa muito de ajuda Então gente Vamos colaborar Vamos entrar em contato E olha só Eu vou pedir uma coisa Aqui no ar É muito importante Que eu vou falar agora Não faça nenhum tipo De ligação Nesses números Que vocês estão vendo Aqui no vídeo Não faça nenhum tipo De ligação Para querer Para querer Não Trote não Pior Para querer Deixar animais com elas Elas não estão pegando Mais animais Aqui não comporta Mais animais Então se você Está com a intenção De ligar para a dona Neide Para deixar mais animais Com ela Você está perdendo O seu tempo Esse telefone A gente está divulgando Exatamente para ajuda A dona Neide Precisa de ajuda Ela não precisa de críticas Ela não precisa de mais animais Ela precisa de ajuda Ajuda em que? Em materiais de construção Ajuda em ração Toda ajuda É muito bem vinda Agora dona Neide Vem aqui Eu quero finalizar o programa Com vocês aqui do meu lado Eu quero agradecer demais Por a senhora Ter me recebido aqui na sua casa Quero te dar parabéns Porque a gente sabe Que é uma luta diária Não é fácil Tem que viver 100% Aqui 24 horas Está com medo Pernambuco do cachorro? Você está tremida na câmera Esse meu câmera É mole demais Gente Ai olha Vocês me desculpem Mas o Pernambuco é mole A partida de amor Não dói Então voltando aqui A dona Neide Precisa de mais de ajuda É uma mulher linda Faz um trabalho muito bonito Ficar aí 24 horas 24 horas cuidando de bicho Gente Porque ela não pode sair Ela não pode ir Para muito longe daqui Né dona Neide Estou falando mentira? Porque aí os bichos Com essa latir Com essa brigar Você tem que estar perto Não é verdade? Toda protetora me fala a mesma coisa Que não pode sair Não pode se afastar muito Aí do local Então a gente sabe Que é muito complicado mesmo Então eu quero agradecer Mais uma vez Vocês duas Obrigada Fabiola Viu? Obrigada você Por ter vindo Obrigada dona Neide Obrigado vocês Parabéns pelo trabalho Dá um beijo Fabiola Muito obrigada mesmo E boa sorte Que esse programa Possa trazer aí Muitas pessoas de bom coração Para ajudar vocês E agora eu quero dar um recadinho Para você de casa Sobre a revista Ultracão Que pode ser adquirida Na Ultrafarma Através da Ultrafarma No telefone 0prestadora 11 5591466 Ou pelo site Ultrafarma.com.br Ao comprar os seus medicamentos A revista Ultracão Chega gratuitamente Na sua residência Uma revista boa Para cachorro O interessante É a promoção cultural Vida de Cão Onde o seu cachorrinho Pode estampar A revista Ultracão Imagina só que orgulho Uma recordação Para você guardar Para a vida toda E para participar É muito simples Basta você acessar O site ultracão.net Mande uma foto Do seu cãozinho Mande um texto Contando como ele chegou Na sua vida E aí se o seu material For selecionado O seu cãozinho Vai estampar A revista Ultracão Muito obrigada Pela sua urgência Muito obrigada mesmo Aproveite também Para curtir a fanpage Do programa Ultracão Do Facebook Através lá do inbox A gente pode Manter um contato Você manda sua mensagem Eu vou responder Às vezes demora um pouquinho Porque graças a Deus Cada vez mais Mais mensagens vão chegando Eu vou ficando meio doida Lá para responder tudo Mas eu respondo Muito obrigada Também tem um e-mail Do programa Que é ultracão Ultrafarma.com.br Um beijo para vocês Até semana que vem E continue agora Com a programação Da Ultrafarma Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL